E aí, senhores, construção no Old School Runescape, como você pode ter o melhor layout possível, dicas de como você boostar o seu nível, o melhor layout de casa e quais são as utilidades de ter uma casa nível máximo no Old School Runescape. Para você se considerar um player nível alto e com uma boa conta, você tem que ter, no mínimo, uma casa decente no Old School. Isso aqui vai te servir de maneiras... não, é indescritível o quanto é útil ter uma boa casa no Old School. O meu nível atual de construção é o 89. Eu recomendo que, no mínimo, você chegue até o nível 86, que é o Sweet Spot, que você vai ter quase tudo que uma casa pode oferecer para você no nível 86 já, tá? Basicamente, você vai ter Portal Nexus, você vai ter o Digside Pendant na sua parede, você vai ter um Shrek Talisman, você vai ter Rejuvenation Pool nível máximo, vai regenerar tudo que você tiver. Você vai ter o Cult Outer, você vai ter Jewelry Box, tudo que você quiser, você pode ter. Você pode montar sua Quest Cape ali também, ou capas... você pode montar... isso aqui é para você teleportes, tabuleta de teleportes. Cara, tudo você já pode ter no nível 86. Algumas coisas requerem um pouquinho mais de nível, mas não são necessárias. Para mim, só está faltando eu construir isso daqui, nível 95. Mesmo boostando o nível, não tem como eu construir. Eu tentei, vai por mim, não deu certo. Mas, por exemplo, isso daqui, que é esse Large Ory, requer nível 95 de construção, mas eu consegui construir isso aqui não. É engraçado, né? Irônico. Vamos aqui, primeira dica. Vem em Settings, tem que estar no modo Construção. Você vem aqui em House Options. Viewer, aqui você pode escolher o layout da sua casa. É muito simples. Ó, vamos aqui orientar pelo norte. Você... o Garden é o centro da Pioete. Nunca se esqueça disso. O restante você pode construir da maneira que você quiser. Você pode vir aqui e apertar. Por exemplo, você pode mover para outro cômodo. Por exemplo, vamos mover para cá. Vamos mover para cá. Vou mandar um exemplo para vocês, né? Tá, eu não consigo pôr para cá. Então, vamos pôr para cá. Aí eu posso... done. Vamos lá. Pronto, eu movi esse cômodo para um lugar aleatório ali. Putz grila, ficou horrível, né? Mas vamos mover de volta para cá. Só para vocês entenderem como é que fica. Pronto, consertei meu erro. É muito simples, é bem facinho. Vocês viram que não é difícil de fazer. Você pode fazer com qualquer cômodo da casa. Você pode inverter cômodos da maneira que você preferir. Dando isso que os outros dizem. Você tem que fazer da maneira que você gosta. Se você gosta da maneira que você está vendo, tem que ficar dessa maneira, beleza? Claro, eu recomendo que você coloque perto de você o Portal Nexus. Eu recomendo que você coloque perto de você um Ajuvino e Xampou. Que fica bem fácil, bem fácil. Só um cliquezinho já vem aqui. Tem tudo aqui perto de você. As coisas que você mais vai usar na sua casa, beleza? Que vai ser basicamente essa parte daqui. O Portal Nexus e o Obelisco. E essa parte também que você vai usar também. Eu desconstruí o meu Fairy Ring daqui. Porque eu vou chegar a nível 99 em breve de construção. Porque eu vou upar. E eu quero construir logo o Spirit Tree com o Fairy Ring no mesmo spot. Beleza? Em breve eu vou fazer isso. Aqui. Aqui você pode armazenar seus patches, né? Aqui, ó. Tem vários patches que eu já armazenei aqui. Você armazena por aqui. Aí tem aqui o altar. O G Altar, né? Se você quiser ser o Host no Mundo 331. Você pode ser. E é bem simples, tá? Não é tão difícil. Agora, como você pode boostar o seu nível de construção? Você vem aqui na sua cozinha. Você vai pegar aqui, ó. Chá, que é Tia. Você vem aqui, ó. No Shelves. Vai pegar aqui, ó. Kettle. Cup. E tem mais alguma coisa também que você tem que pegar aqui. Deixa eu ver. Ah, pera aí. Deixa eu achar. Tia Pot. Pronto. O que você vai fazer? Vai pegar o Kettle. Vai encher de água. Vai pra pôr pra cozinhar no seu fogão. Pegar aqui, ó. Two leaves. Vai usar aqui no Tia Pot. Aqui já ferveu a água. Você vai usar no seu negócio de chá. E vai pôr na sua xícara. Quanto mais for dado o upgrade na sua parte de cozinha, maior vai ser o boost de nível. Por exemplo, você vai aqui, ó. Observe. 89 construção. Correto? Você vai tomar o Cup of Tia. Vai pra 92 temporariamente. Porque você pode construir coisas de nível 92. E depois, não esqueça que estaca com o seu Crystal Sol. O seu Crystal Sol, ele dá um upgrade pra você de mais, se eu não me engano, é 3 ou 2 níveis. Então, fica perfeito. Você pode construir, por exemplo, o Portal Nexus, que é de nível 90 e poucos. Você pode construir aquele Hotspot. Algumas coisas são de níveis 90 e mais. Você pode construir mesmo não sendo nível 90 e mais. Igual eu não sou 90 e mais ainda, mas eu já tenho construído o Portal Nexus. Eu tenho construído várias coisas que são necessárias pra ter nível maior. Mas relaxa. Você pode fazer isso antes. Então, basicamente, outra dica pra vocês que eu recomendo muito. Você upar a construção com Mythical Cape. Eu tô upando. É um dos métodos mais em conta que tem, que é com a Mythical Cape aqui da Multi XP. Ah, e outra. Você pode vir aqui. Você pode contratar um mordomo pra você. Ah, lá em Ardonha. Vamos lá em Ardonha. É bem simples. São 3 tipos de mordomo, se eu não estou enganado. Cada mordomo tem um nível requerido. O meu é esse aqui, né? Que é o Demon Butler. Vamos lá. Vamos o que? É o Você está contratado. Então, beleza. Aí, basicamente, ele vai estar na sua casa agora. Vamos lá. Agora, vamos lá. Basicamente, você pode pedir ele pra buscar itens pra você. E quais itens você vai pedir pra ele pegar pra você? Que vai ser planks. Que seria tábuas, né? Você tem que construir... Ah, não esqueçam. Você tem que construir duas... Dois quartos, né? Um quarto pra você. Um quarto pro seu serviçal. Você também, num dos quartos, ao invés de construir um relógio, Você tem que construir um Servant Money Bag. Que você vai depositar o dinheiro pro seu mordomo usar, por exemplo. Vou depositar aqui 300 mil. Ele vai usando de pouco em pouco. Vamos procurar ele aqui. Ah, mordomo. Vamos achar o mordomo aqui. Pera aí. Pô, meu parceiro. Ele está me sacaneando. Vem cá. Pera aí. Vamos lá. Pedir pra ele trazer 23 planks de teca. E vou lá pra parte que eu tenho que construir. Vamos lá. Vamos esperar ele. Ó, ele chegou aqui. Ele vai conversar com você e vai te entregar as planks. Beleza? Aí vamos lá. Vamos construir. É bem tranquilo. Dá bastante XP, assim. Eu tô upando dessa forma. Eu tô tentando chegar no nível 99. Nossa, mas tá difícil. Eu vou torrar uma boa grana desse jeito. Quando você estiver acabando o seu inventário, você conversa com ele de novo. E pede pra ele... Ah, ele não tinha entregado tudo pra você. Porque o seu inventário tá tão cheio que eu não coube tudo, né? Então vamos acabar tudo aqui. Pronto. Acabou o seu inventário. O que você vai fazer, pessoal? Conversa com ele de novo. E ele vai ir lá buscar os itens pra você. A partir do momento que ele voltar... Ó, pronto. Já me entregou de novo. Renovou o meu inventário. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo de dicas pra vocês. Dicas super úteis pra você upar a construção e ter uma casa com o melhor layout possível. Espero que tenham gostado. Vamos terminar nosso vídeo aqui fazendo nossa thumbnail com o nosso... Com o nosso mordomo sinistro, né? O mais sinistro possível. Então é isso, pessoal. Se inscrevam e até o próximo vídeo.